Música Para muita gente, janeiro é o mês de organizar a casa. Gavetas e armários são esvaziados para dar lugar a novos objetos. E é grande a tentação de jogar fora alguns documentos, como os comprovantes de pagamento. Veja nesta reportagem quanto tempo os recibos devem ser guardados. Música No começo do ano é comum que as pessoas façam uma faxina nas contas pagas para diminuir a quantidade de papéis guardados em casa e organizar os novos recibos e boletos. Mas o que alguns consumidores não sabem é que os comprovantes de quitação de contas têm um tempo específico para ficarem conservados. Música Que eu fico guardando todos os tipos de recibo. Desde quando eu decidi guardar, está todos os lá, não tirei nenhum, assim, não determinei um tempo não, está lá guardado. Música Cada boleto eu vou botando o recibo, né? Vou guardando na pasta. Se a gente precisar comprovar algum imposto, alguma coisa, eu tenho que comprovar direitinho. É um controle meu mesmo. Uma alternativa que pode reduzir a pilha de documentos é o recibo anual de quitação de débitos, que deve ser emitido pelas prestadoras de serviços públicos e privados, conforme determina a lei. A declaração é um direito do consumidor e uma obrigação das prestadoras de serviços. O documento deve ser emitido independente de solicitação. Você paga mensalmente a conta de energia elétrica. Até maio do mês subsequente, do ano subsequente, ou seja, do ano agora de 2014, a prestadora de energia elétrica deverá encaminhar para a casa do consumidor, ou no mesmo documento de cobrança, ou em documento apartado, a declaração de quitação anual de débito. De acordo com a lei, recibos de pagamentos de impostos, por exemplo, devem ser mantidos por cinco anos. Segundo a coordenadora, guardar os recibos é uma forma do consumidor controlar suas despesas e se resguardar de possíveis cobranças indevidas ou duplicadas. O prazo para a cobrança dessas dívidas geralmente gira em torno entre três a cinco anos. Por isso que a gente recomenda que eles guardem os recibos durante esse período. O prazo para a cobrança das dívidas geralmente gira em torno entre três a cinco anos.